Não acabou, ótima. Meu Deus, o que tá acontecendo ali atrás? Ok, vamos lá, né? Atenção, por favor. Ele não tem um olho? Tá bom, tá bom. Eu sei principalmente todos os calouros. Ok. Alguns de vocês vieram de muito longe para você. Parabéns pela sua inscrição. Eu não fiz nada, mas obrigado. Por vindo pelos corredores do sul, posso ganhar o seu futuro como bruxas e bruxos de Nox. Ok, os caras atrás dele devem ser os fundadores. Bem, parece ter uma mina que parece uma personagem de... A de cabelo roxo, parece uma personagem lá do desenho da casa da coruja. Tem uma mina de planta e um velho ali. Tudo bem, depois eu vejo isso. Depois eu vou me chamar de diretor. Que ele é hino, mas ele não... Nem isso, Jax. Ok. Agora que eu vi o cara ter um moicano foda pra caralho. Se você tiver algum problema, esse cristal já está no segundo andar. É, você tá ficando tarde. Ah, tá escrito errado, mas tudo bem. Vão para seus dormitários e tenham uma boa noite de sono. Amanhã, vamos começar a transformar vocês em bruxos e bruxas. Oh, ok. Uh, estou livre, ok. Bora lá ver o que temos aqui. Oi, eu sou a Amy. Por que você tá conchichando? Muito alto esta tarde. Não quero acordar eles. Valeu. Exato. Só digo isso. Ok, nada aqui. Eu vou andar pela escola pra ver se eu encontro alguma coisa. Tem armários, mas estão todos trancados, ok. Eu entrei numa sala, tá bom. Tem uma estante de livros e eu toquei na... Você encontrou um árbitro do destino? O que é isso, meu? Tem umas coisas que estão acontecendo, mas eu não entendo nada. Tipo, quando aparece o Colossanável que eu não consigo ver e... Por aí vai, mas tudo bem. Vou dar uma minha explorada se eu encontrar algo interessante, né? O que? Eu vim parar aqui no diretor. E eu posso falar com ele? Posso. Não posso, na verdade. Cabelo bonito, diria... Ok. Ah! Pedófilo. Ok. Nada aqui. Nossa, isso aqui parece um coisinho de Twitter, mas tudo bem. Talvez seja uma referência mesmo. E aqui em cima, não dá pra eu fazer nada, né? Nada. Ok. Tchau. Isso foi assustador, sabia, moço? Não dá pra eu subir ou descer? Ok, tudo bem. Acho que eu vou direto pra... Meu lugarzinho, talvez. Tá, eu falei que eu ia vir direto pra uma coisinha, mas eu tô explorando mais ainda. Ok, né? Ok. Nada no banheiro. Do lado de fora? Acho que eu não vou encontrar nada, tá ligado? Tipo, eu tô à procura de algo meio secreto, mas... Eu só vou pra uma dormitória logo, porque eu acho que como é a demo, nem importa tanto. Ok, o moleque com o moicano mais foda de todo mundo. Ainda não vai voltar pro dormitório? É, pra que lado fica mesmo? Vai descendo esse corredor em frente e depois vira direito. Obrigado, meu querido. Hum, estátuas de magos, ok. Monta de armário que eu nunca vou abrir. Hum, hum, lugar bonito, vai. É tipo uma Hogwarts mesmo. Eu não sei falar mais, é por aí. Estante de livros. Talvez tenha alguma coisa na outra aqui também. Nada, ok. Então eu só vou direto aqui. Vamos para o meu dormitório. Ah, nossa, mas... Tem uma sala só pro... Essa é porque tá em demo, tá ligado? Provavelmente tem mais outros quartos, algo assim, mas... O cara não colocou agora. Ah, eu fiz alguma... Encontrei outro árbitro do destino. Tá bom, eu vou dormir. Amanhã será o começo de estudar tudo sobre este mundo de magia. Mundo de magia, na verdade. É melhor eu descansar. Quase certeza que a demo vai acabar agora. Essa cama é... Mágica. E ela é mesmo, ela tá se mexendo ali atrás. Ok. Só coisas estranhas acontecendo. Tipo, eu sentar naquele cara. Aconteceu alguns barulhos enquanto eu dormia. Eu mudei de gênero? Não. Opa. Frei, onde estamos? Ahn... Ok. O que tá acontecendo? Ah! Ela sabe fazer magia. Que da hora. Pera aí. Ah, acabou. Legal. É, como eu solto minha magia? Uh, que da hora, mano. Não aconteceu nada, mas tudo bem. Tá bom, tá bom. E eu tô fora do mal, mas tudo bem. Segure espaço e use as setas direcionais para mirar. Quando estiver virando para a direção certa, solte o espaço para atacar. Ok. Aqui. E essa. Ah, essa. Tá bom. O vermelho é magia física, tá ligado? Da hora. Ok. Eu caí. Oh, calma. Tá, tá. Tá bom. Easy. Tá, tem alguma coisa aqui no chão? Segure a barra do espaço para mirar. Eu acho que eu vou trocar para o mouse, tá ligado? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, eu acho, mas tudo bem. Uh, eu aprendi. Tá bom. Só vamos andar. Segure um cursor no mouse, em qualquer lugar. Tá bom. Quero o roxo. Depois eu arremesso à esquerda. Tá bom. Ensinando basicamente como usar magia. Tome isso. Destruindo caixas. E eu caí de... Eu tenho quase certeza que eu vou morrer no tutorial, mas tudo bem. Ih, morra. Tá bom. Morra. Ai. Oi. Combate. Meio difícil. Uh, ok. Uso o roxo de novo, porque foi o melhor ataque que eu tive até agora. Ai, 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 ai. Oxinho. Toma. Uh, easy. A sensibilidade tá meio ruim, porque eu não tenho como mudar isso, mas tudo bem. Ok, eu tenho que pegar essas coisas. Opa. Talvez eu guarde para ser só o que eu me esqueci. Eu dou, ok, tudo bem. Ah, subir. Ou ir reto. Tá bom. Eu vou me preparar aqui, né? Porque, né? Tem um carinha ali embaixo. Vamos lá. Interessante. Essa coisa tá... Eu fui no magia do... De... Magia do tempo. Não existe tal coisa. Ah, certo. Porque não está no programa. O programa não existe. Ok. Magia de tempo. Tá bom. Muitos mistérios e pouca resolução, mas tudo bem. Magia física. Tá bom. Ai. Tomei dano. Toma magia física. Tomei, meu. Nossa, eu fui muito inteligente. Só digo isso. Ok. Eu posso clicar duas vezes na posição que tem na minha barra e tomar. Foi o que eu fiz agora. Ok, ok. Pera. Eu vou empurrar essas coisas aqui que se dane. E eu vou vir aqui. E eu tenho que tomar cuidado para... Ai. Sai daqui, moço. Filha da mãe. Ai. Filha da mãe 2. Deixa eu já me preparar, né? Ok. Ai. Tá bom. Não deu ali. Eu vou morrer, né? Eu com certeza vou morrer. Ok. Passar por aqui de novo. Toma cuidado para não cair. Passar, ok. Mirar bem ali. Ok. Eu não quero me ferrar. Eu já vou me preparar. Não. Não. Ok. Deu certo. Simples. Tá. Defender projetos segurando o direito do mouse e virando para a direção do projeto. Como eu faço isso? Pera aí. Direito? Ah, espaço. Tá falando direito, mas é espaço. Tudo bem. É... Eu tenho que acertar aquilo. Pera aí. Pera. Acertar com magia fortes. Ah, ok. Tanto faz para mim. Vamos descer. Esse lugar inteiro aqui está meio estranho, mas tudo bem. Ok. Eu acho que não é para eu descer. Eu vou vir para... Ai, meu Deus. Eu vou morrer e vou perder o meu progresso. Eu me importo com aquelas poções? Talvez. Porque talvez tenha algum bicho forte depois, mas tudo bem. Tá, calma. Eu tenho que conseguir passar por ali. Eu não posso correr contra aquilo. Ai, consegui. Ai, papai. Ok, ok. Seguindo para cá, eu espero que seja o caminho certo, porque senão eu estou ferrado. Ih. Pegar essas coisas. Poções, poções. Ok. Passando. Ah. É... Use antes para iluminar. Ok. Usar o de cima para iluminar. Ok, ok. Simples esse. Tá mencionando basicamente o básico do jogo. Ok. Usando isso aqui agora. E me afastando. Easy. Vou jogar essa pedra que estava aqui bem na minha frente fora. Ela voltou. Ela voltou. Ai, que caramba, viu? Pera aí. O que eu faço, então? Ai, droga. Tá, eu preciso empurrar isso aqui e não me ferrar quando eu tento passar. Eu acho que deu certo. Ufa. Ok. Ativar minha magia. Ou não. Ai, não, 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 não. Ai, eu estou quase morrendo. Eu não posso morrer. Ok, pera aí. Abri o meu inventário e tomar uma poção. Ai. Ai, meu coração. Ai, papai. Ok, só espero isso aí. Ok. Passando pra cá. Tomando cuidado. Ai, 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 meu Deus. Ai, papai. Ui, caiu o primeiro que eu. Vim pra cá agora. E? Mais um dessa... Vai me dar outro tutorial, né? Vai ou não? Não, não vai. Ok. Só sai daqui. Ahn... Checkpoint? Aliás, ali na hora de dor... Meu Deus, isso aqui está muito complexo. Ok. Peguei uns itens ali. Vou tomar uma aguinha. E eu vou tentar seguir em frente. Vim pra essa. Ok. Vim pra essa. Ok. Tá bom. Agora é só time. Tá tudo bem. Vou causar lentidão isso aqui. Fez algo. Ai, meu Deus. Ai, meu... Ai, meu Deus. Ok. Só passa tanto faz. Eu não preciso de lentidão. Ok. Mais poções aqui. Tá. Isso aqui vai precisar de lentidão. Não tem como. Tá. Agora. Passe. Passe. Ok. Ai, tomei, né? Ai, eu tomei. Eu vou ter que tomar outra poção porque eu não quero me ferrar, é claro. Ai. Eu andei... Na... Ok. No vazio. Mas deu certo. Tem como eu... Ok. Peraí. Ah, móveis é o verde e o vermelho. Eu pensava que era só o verde. Mas ok. Dá pra eu combinar as magias. Tá bom. Passa você pra lá. Cuidado. Ai, ai, ai. Consegui. Ok, ok. E eu tenho que tomar cuidado com esse ser humano aqui. Ah. Vagabundo. Nossa, eu te odeio, meu. Eu te odeio. Sinceramente. Morra. Morra. Ah, meu Deus. Ele ainda tá vivo. Mas tudo bem. Eu posso fazer isso aqui agora. Tome. 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 Eu não tô alcançando. Que saco. Com essa magia. Pra ela vir até aqui. Daí eu agora vou ter que me lidar com aquele bicho ali. Senão ele vai me matar. Tome. Morreu. E foi pra ir os infernos. Ah, meu Deus. Eu tenho que trazer isso pra cá. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu tenho que... É, eu tenho que trazer... Ok, vamos lá. Só vai demorar um pouco. Empurra pra cima. Ok, ok. Fede. É, bem feito. Ok, ok. Vamos. Oh, ok. O que tá acontecendo? Mas o que eu... Oh, meu Deus. Eu acho que eu tenho que... Ai, fodeu. Eu vou morrer. Acho que eu tenho que iluminar isso aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Não foi. Eu não sei o que... Eu morri. Eu não sei o que fazer. Por favor, que não volte muito. Ai, tá bom. Não voltou muito. Eu não sei o que é pra fazer. Ela falou alguma coisa, mas eu não entendi o que. Ai, eu... Ok. Quando eu descobrir, eu volto, vai. Oh, ok. Oh, eu tenho que acertar com minha magia roxa, basicamente. Ai, eu errei. Que da hora. Foi. Ufa. Ah, ok. Ok. Consegui. Ainda bem. Você pode arrastar itens das suas barras de atalho para o chão na sua frente. Ah, que legal. Não me importa. Tchau. Ok. Tamo aqui. Checkpoint. Ok. Verde. Espera. Espera. Passa. Espera. Vai. Vai. Ok. Tudo bem. Espera. Espera. Vai. Ai, ai, meu Deus. 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 Isso vai explodir. Tudo bem. Eu quase morri, mas eu passo bem. Ok. Eu só tenho que matar esse... Pelo amor de bichinho chato da miséria. Pronto. O cara que eu falei que parecia vilão. Ok. Talvez ele seja o outro. Não. Provavelmente o outro eu sou o meu protagonista. Você sabe onde estamos? Ah, que legal. Esther se afasta. Eu falei que ele tinha cara de vilão. Dolor, sente-se a mente. Acho que foi uma razia. Ok. Que? Isso foi um sonho? Tá, né? Todo mundo saiu do meu quarto? Tá bom. Provavelmente realmente tem outro quarto lá. Dá pra eu falar com a pessoa que vai me bater e me massacrar? Ok. Eu vou falar com a mina que é metade sucubo e metade humana. E não dá pra falar com ela. Tudo bem. Eu nem queria mesmo. Quem precisa de amigos, não é mesmo? Eu apenas vou pra sala de aula principal mesmo. Eu acho que tá acabando a Nema. Ok, vamos lá. Eu falei um monte de vezes que tá acabando, mas eu acho que agora realmente tá. Ah, ok. Eu pensei que ia acabar agora. Classe, seu calme. Todo mundo estava calmo com o protagonismo disso, mas vamos nos ver bastante durante esse ano. Salen Solomon. Salen Solomon. Você pode me chamar de Salen. Que gato, eu diria. Que bonito. É, você quem sabe. Salen. Esse nome parece muito profissional, Sr. Solomon. Sério? Qualquer coisa serve. Para da chamada. Ele parece o personagem lá de Boku no Hero, que é o professor que dorme na sala. Vamos começar com Paceira de Papula. Aqui? Apresente-se. Eu não entendi esse Paceira de Papula, mas tudo bem. Ah, eu acho que é... Sei lá, não entendi mesmo. Eu sou Pup. Sou um Sukune meio humano e meio Sukuna. Essa raça não existe. Você pode simplesmente criar uma raça para umas 5 pessoas. Ei, seu imbecil. Vira da puta. Ela, cala essa boca antes que eu vá aí, cala ela. Interessante. É a irmã meio estranha. Eu não estava falando de você, Monigast. Ok. Lúcio Manstar. Bela introdução. Ok. Brian, Marnie. Stern, James. Certos, ok. Ele também falou ok. Ok. Você vai demorar mais do que eu pensava. No segundo pensamento, introduções. Ah, mano. Ah, eu planejei uma introdução legal. Eu acho que era para todo mundo fazer uma introdução. Ah, tá bom. Tanto faz, não me importo. Foda-se, também. Cray Quint. Eu. Aqui, senhor. Enel. O quê? O quê? Se apresente, Cray. Pensei que não íamos fazer apresentações. Vai em frente. Pô. O que é um videogame? O que é um videogame? Então, explore a escola, conhece o melhor e... É, é isso aí. E eu acho que ele nem tá mais se ligando. Já bateu o sinal e ele só quer ir pra casa. Exatamente. O professor que já desistiu o dia da aula. Ok, ok. Ah, acabou. Não, ou, ou, ok. Bem, o que eu vi? Eu gostei de tudo. Menos... É, quer dizer, tipo, o combate eu posso dizer que eu fiquei com dificuldade porque a sensibilidade tava meio ruim. Eu não entendi porquê. E não dá pra mudar. Provavelmente no jogo final vai dar. Mas fora isso... Puta, jogo bom, mano. Achei interessante os personagens. Achei da hora o jeito que tava apresentando os personagens. Teve até uma animaçãozinha ali, que foi muito incrível, aliás. Tem aquele personagem que parece um vilão. Achei 10 de 10. Personagem interessante, design bonito. E parece que vai ser da hora o jeito que vai ser o jogo. Então é isso. História Arcânia. Gostei do jogo. Valeu a pena, vai. Inscreva-se no canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto